Será que foi fogo? Alguma coisa? A chuva morrer afogada. The Graveyard. Parece o Boss ali. Nós estamos de longe aí. Ela não está por aqui não. Precisa pisar. Então, nós estávamos procurando os antigos. E eles parecem ser todos mortos. Nós encontramos mais de 10 aqui. E eles estão todos mortos. Eu não sei porquê, mas... Nós ainda não encontramos nenhum antigo vivo.